E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar de Boss Monster, um jogo lançado no Brasil pela Buró, dos designers Johnny e Chris O'Neill. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partidinha vai levar ali uns 25 minutos, 30 minutos. E as mecânicas são gestão de mão, eliminação dos jogadores, toma essa, colecionar componentes, seleção de cartas, simulação e tabuleiro modular. O Ludopédia botou um tal de RPG aí no meio, mas não tem RPG e ninguém interpreta papel de nada, a não ser se você sentar numa mesa onde tiver um joelho maluco que vai ficar fazendo barulhinho do monstro, né? Mas teoricamente o jogo não tem interpretação de nada. E qual é a pegada do Boss Monster? Ele simula aqueles videogames das antigas, né, side-scroller, onde o personagem andando puladinho, as fases vinham aparecendo, ele simula isso, só que te põe no papel do monstro. Você vai montar ali sua dungeon, você vai botar ali as suas cartinhas, as suas salas pra matar os heróis. Então você, aquele pequeno garotinho, vai se lembrar lá daquilo que você sofreu jogando os videogames das antigas. Chegou a hora de inverter o papel de você ser um monstro e atacar os heróis. Antes de ir pro bloco 12, eu quero falar o seguinte pra vocês. Existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo. Através do LivePix e pelo PicPay. É só você procurar por Aftermath e BG no PicPay ou clicar no link aqui embaixo do LivePix, colaborar com o Aftermath que você já vai participar do nosso grupo do WhatsApp e dos sorteios mensais. E sempre respeitando aquele esquema do plano. Você escolhe um dos três que tem disponíveis que já tá ajudando a gente absurdamente. E além do grupo do WhatsApp, você participa do sorteio de Bolsa da Turnos e de cupom de desconto na Gurina 3D e na Távola Games. Então vai lá, escolhe um plano e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Távola Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos que acabou de lançar uma coleção nova de bolsas iradas pra você colocar os seus jogos e carregar com tranquilidade e segurança pra qualquer lugar. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá na vanguarda, que tá sempre procurando componentes 3D bacanudos pra imprimir e deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá, dá moral pra quem, dá moral pro canal. Se você não viu por aqui, já se inspira, vai dar aquele joinha da confiança, parte do bloco 2. Cada jogador recebe um monstro e você bota ele de cantinho, que você vai construir a sua masmorra pra cá. Você recebe 5 cartas de sala e 2 de magia. Antes de começar, você vai olhar suas cartas, vai escolher uma sala sua e colocar aqui. Lembrando que você só pode colocar salas básicas no início, não pode colocar salas avançadas. Eu vou pegar aqui a sala de armadilha chamada Altar Sombrio e vou colocar aqui. Essa é a preparação. Feito isso, cada jogador vai pegar uma carta de sala e vai trazer pra sua mão. Depois você vai abrir uma carta de herói pra cada jogador que estiver na mesa. Aqui no caso eu tenho 3 jogadores. Feito isso, cada jogador vai pegar uma carta de sala, vai deixar escondida e todo mundo vai revelar ao mesmo tempo. Você vai colocar uma nova sala na sua dungeon. Eu coloquei aqui o gás atordoante. Depois que todos os jogadores colocarem a sua próxima sala, você vai fazer a fase de atração. Que é o quê? Você vai conferir seus ícones aqui na sala, em cada sala e no seu monstro. Eu tô atraindo um ladrão, tô atraindo dois de clérigo e um de guerreiro. Na mesa só tem mago, clérigo e ladrão. O mago, ele é atraído por livros, o clérigo pelas cruzezinhas e o ladrão pela bolsa de dinheiro. O mago não vai vir pra minha dungeon, mas o clérigo vem, porque eu tenho aqui duas cruzes. Eu também atraio o ladrão, porque bolsa de dinheiro e eu tenho uma bolsa de dinheiro aqui. Mas vamos supor que um outro jogador tenha mais bolsas de dinheiro na sua dungeon do que eu. Então o herói não vem pra mim, ele vai sempre pra quem tiver a atração maior. Mas se eu fosse a maior atração, ele viria pra cá também pra eu poder resolver. Depois que toda a atração for resolvida, pela ordem de XP de cada monstro, você vai resolver o caminho do herói na dungeon de cada um. Nessa hora você pode usar magias, tanto pra fortalecer a sua dungeon ou pra sacar o meu amiguinho. Então aqui ó, o clérigo, ele tem 6 de vida. A sala do Gatator do Ante diz o seguinte, Se a minha próxima sala for uma armadilha, essa sala dá mais 2 de dano. A minha próxima sala é uma armadilha, então quando o herói entra nessa sala, ele toma 3 de dano. Um daqui, mais 2 do bônus. E agora tem 3 de vida. Quando ele chega nessa última sala, ele só toma 1 de dano. Porque o poder aqui é descartar essa sala pra construir uma outra. Ele não morre. Quando ele não morre, ele chega no boss e causa dano. Você deixa ele virado pra cima pra saber que o boss tomou 1 de dano. Se caso o herói tivesse morrido, né, tivesse tomado mais dano ou gastado uma magia pra ele morrer, você vira ele ao contrário e ele vira uma moeda. O jogo termina quando o primeiro jogador alcançar 10 moedas ou tomar 5 pontos de dano. Enquanto isso não acontece, você vai repetindo e você pode ter no máximo 5 cartas aqui. Quando você chega ao limite de 5 cartas e o jogo continua rolando, você pode fazer o seguinte. Você pode construir novas salas por cima. Quando é uma sala normal, você pode chegar e construir por cima que tá tudo bem. Agora, quando é uma sala avançada, ela só pode ser construída num local aonde compartilhe o mesmo ícone de ameaça. Então eu só posso construir aqui, aqui ou aqui, porque eles possuem o mesmo ícone. Então eu posso chegar e colocar essa nova carta por cima aqui. E o jogo vai se desenrolando até atingir a condição de final de jogo. A minha dica pra quem vai jogar Boss Monster pela primeira vez é a seguinte. Às vezes é bom você na primeira rodada ficar de fora. Tentar não atrair nenhum herói, porque dificilmente você vai ter algum combo inicial que você consiga matar um dos heróis disponíveis. Então às vezes você dá aquele miguezinho, tenta ver umas cartas que não chamem a atenção dos heróis e monte. Mas aí a partir da segunda, tu não pode ficar de fora nunca. Porque aquela rodada que você ficou sem, você pode valer os pontos de vitória que você vai precisar lá na frente pra ganhar. Então fica ligado nisso. Abre a mão da primeira, mas depois, ó, cai dentro. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Eu já gostava muito do Boss Monster antes e tô gostando ainda mais agora que ele foi reformulado com umas artes melhorezinhas, com uns acabamentos melhores. Porque eu joguei ele lá em 2013, 2014, se eu não me engano, por causa do Kickstarter. A Fiel, a gente pegou na gringa, recebeu a versão em inglês e a gente jogou bastante. Tanto que vendemos na época. Aí agora quando ele foi relançado pela Buró, o Guilherme virou pra mim e falou Pô, tu tem esse Boss Monster novo? Aí eu não tenho não, mas a Buró tá mandando pra galera. Tu quer? Aí ele pô, pede aí pra gente poder fazer de novo. Pedi, recebi o jogo, a Buró mandou pra gente, jogamos, tô gravando. E eu não tinha gravado antes, porque eu joguei ele e a gente vendeu ele antes do Aftermath existir. Então tem mais de seis anos, cara, que eu joguei o Boss Monster pela primeira vez. E, cara, é um carinho absurdo que eu tenho por ele. Porque ele me lembra muito os jogos que o pequeno Fabrício passou perrengue lá atrás pra jogar. No Atari, no Nintendinho e no Super Nintendo. Ele simula isso. Eu acho isso muito bacana. É uma sensação de nostalgia bem legal. E eu acho bem estratégico o lance que você vai fazer os combos das cartas. A gente jogou com a expansão dos itens que deixam os monstros mais bons. Que deixam os heróis mais bolados. Mas quando você mata o herói, você ganha o poder do item também. Então dá um tchararã a mais. E isso aumentou ainda mais a nossa vontade de jogar e de diversão. Porque é bem engraçado as coisas que os itens fazem. O que os itens fazem. E o combo entre as cartas de sala, de masmorra, de armadilha, de monstro. Você montar aqueles fumbinhos. Isso é muito bacana. Então ele apela muito pra nostalgia. Então a rapaziada mais velha vai se pegar mais a isso. Por se lembrar daqueles perrengues que você passou na antiga. A galera mais nova. Pode ser uma experiência diferente. Porque você vai montando um cenário e jogando nele. São poucos jogos que tem isso hoje em dia. De você montar cenário e jogar. E você se pôr no papel do monstro. Isso também é bem interessante. Você não é o herói bonzinho. O último jogo que eu me botei no papel do monstro. Que é o Dendon Lords, cara. Maluco. Os heróis vêm e passaram o Serol. Me destruíram. Então o Boss Monstro eu consigo fazer uma festinha ali melhor. Consigo matar os heróis bonzinhos. Os paladinos. Os guerreirinhos ali. Os ladrãozinhos. Os magos de minha tigela. Eu venho aqui. Sento o Serol. Passo o Serol neles. E acabo ganhando. Então pra você que quiser um jogo com uma pegada diferente. De jogar com os monstros. E de ter esse esquema de montar os combozinhos. Montar o cenário pra jogar. Boss Monster é interessantíssimo na sua coleção. Não tá com preço alto. Tá com preço de no máximo 150 reais. A qualidade tá bem maneira. Vocês viram aí no bloco 2. Tem foto lá no estádio do Aftermath. Pra você poder ver também. Tem o Abobo, né. Que lembra muito... No jogo é Robobo. Mas é o Abobo. Que era do Double Dragon. Que era um jogo de fliperama maneiríssimo. Que eu jogava na década de 90. Enfim. É um jogo cheio de nostalgia. E é um jogo muito bom. Um jogo bem bacana de se jogar. Você não tá ali só pela arte. Ou pelo que ele pode representar na sua história. Você tá ali porque ele também é um jogo bom. Então por isso que ele mereceu o 8.2. Um jogo que eu gostei bastante. Que eu sou capaz de pedir pra jogar. E que vou manter na coleção. Durante um bom tempo. Bem, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Já se inscreva. Dá aquele joinha da confiança. Compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo. Forte abraço. Se for sair de casa e tiver gripadinho. Bota a máscara. Pra evitar que espalhe ainda. Tá acabando. Tá acabando. Mas vamos tentar ali. Dificultar ainda mais. A vida desse vírus maldito. Que já tá se despedindo aí. Pra gente poder voltar ao normal. Beleza? Forte abraço. Até mais. Beijo. Valeu. Obrigado.